E escondida e... Escondida pra contrabandear do museu e mais a prisão? Oh, é a conta? Isso deve pagar tudo! Sinto cheiro de dinheiro? Preciso muito mais dele do que esse lugar! Hum! Ei, as garotas não pagaram a conta! Inacreditável! Vou chamar a polícia! A diversão acabou! Vocês vêm conosco! Era pra ser comida? Eu preciso de comida de verdade! As turnos da noite nunca ficam mais fáceis! Ainda tem meio turno pela frente! Isso me dá um tempinho pra dormir! Operação Snacks com força total! Essa presidiária vai ganhar comida hoje! Espero que ela goste de chocolate! Rápida como um gato! Aguarda, adormece rápido! Que sonho ruim, hein? Cuidado! Foi por pouco! Perna número dois! Uou! Abortar o plano! Abortar! Onde me escondo? Eu consigo! É bem espaçoso, na verdade! O que tá acontecendo? Acho que eu vi algo! Só um rato! De volta pra minha soneca! Entrei! Há quanto tempo isso tá aqui! Alcancei a outra ponta! E a de aranha! Uma limpeza não seria nada mal! Quem tá aí? Sou eu! Nossa! Gabi? Desculpa! Eu trouxe presentes! Tudo pra mim? Vamos comemorar! Bora! Senti tanta falta dos doces! Agora não precisa mais! Eu tenho saudade de mandar mensagens! Mas vai ter que ser assim por enquanto! Boa viagem! Vou vê-lo partir! Como pede aqui dentro! Peguei! Vamos ver! Hambúrguer, mãos em súplica, pontos de exclamação! Mensagem recebida! Não posso carregar isso nas mãos! Preciso de um disfarce! Ainda bem que tem um cabelo bem comprido! Pronto! E ficou bonito! Aqui vamos nós! Cadê ela? Finalmente! Vem cá! Tá tudo aqui, entendeu? Normalmente você reclama quando tem cabelo na sua comida! Hum! Que delícia! Tá acabando? Olá, dedinhos de chocolate! Parece que você pegou todos! Hum! Lamber os dedos é bem bom! Aham! Eu sabia! Vim que ir! Vim visitar minha amiga! Aguarde! O que tem aí dentro? São dentes bem afiados! Pode passar! Não quero isso perto de mim! Ei, garota! Tá com fome? Não deixa essa cara feia te enganar! Tá vendo? Ah! Bom garoto, Fido! Que delimento! Ah não! Eu vou ser pega! Ah! Tenho que deixar essa passinha pra trás! Ela tá vindo? É mesmo? E aí? Oi! Tudo bom? Tenho que desligar! Preciso te escanear primeiro! Algo escondido aí? Ai, que meleca! Tava guardando isso o dia todo! Não, não! Entregue tudo! Ok! Tudo aqui! Tá feliz? Pode passar! Bom, onde eu tava? Ei! Aqui! Pega meus fones de ouvido! Oi! O que? Eu não tava esperando companhia! Cadê a comida? Abra! Isso! Eu usei tampas de plástico e pintei tudo com spray! Depois fixei as tampas assim! Tá vendo? Tamanho perfeito pros donuts! Legal, né? E parece super de verdade! Ah, entendi! E você trouxe o meu preferido! Tá mal louca por um desses! Hum! Oi! Só tô limpando o piso! O que é isso? Cuidado com os pés! Desculpa! Não consigo fazer nada aqui! Termino em um instantinho! Prometo! Assim que terminar de ler isso! Cuidado com essa coisa! Ninguém me respeita aqui! Vou pro meu intervalo! Funcionou! Alguém por aí? Eps! Que cheiro é esse? É doce! E tá vindo da sua cabeça! Do meu cabelo! Me dá isso! Hum! Delicioso! Eu quero mais! É muito bom! Você me deixou sem cabelo! Tá tudo nessa barriguinha aqui! Estou com fome! É muito difícil dormir aqui! É a hora perfeita! Faça a sua parte, ratinho! Divirta-se! Cuidado! Que barulho é esse? Eu ouvi alguma coisa! Vou te pegar! É um criminoso fugindo? Não! É pior! Ratinho! Tá com fome? Eu sei que você tá aqui! Que bobona! Tô no controle agora! Delivery de balinha de goma passando! Até mais! O que foi isso? Uau! É um colírio pros meus olhos! Poxa vida! Tá quebrado! Não consigo parar! Você tá no controle, né? Não é tão difícil! Fica quieto! Cadê aquela coisa? Voltaram fora! Você não quer de volta? Acho que a barra tá limpa! Parece que morri e fui parar no paraíso das bolas de goma! Você acha que conseguiria levar comida escondida para uma cela da prisão? Isso parece bem complicado! Compartilha esse vídeo com seus amigos pra vocês rirem bastante! Esse pirulito é tão bom! Se tem uma coisa que eu odeio são pirulitos! Pirulitos remóveis! Venha até mim! Terremoto? O que eu faço? Minhas barras de chocolate! Não! Vamos! Ei! Eu preciso disso! Está funcionando! Ai! Eu fiquei muito poderoso! Concentre! Não! É meu! Finalmente! É meu! Nada de pirulitos! Eu preciso de mais lanches! Vou usar esse papel higiênico pra pedir ajuda! Vou colocar dentro do vidro! Ele vai ver só! É bom que esteja deixando pizza pra mim! Oi! Só estou deixando isso pro meu namorado! Ei, querido! Eu comprei aquele cacto que você queria! Lá, 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 lá! Oh, yeah! Lá, lá! Oh, hey! Ele não é ruim! Lembre-se! Nada de alimentos e bebidas! Ah! Já sei! Você não vai comer um cacto, né? Oi! Bom tudo! Que pateta! Ok! Deixa isso aí! Amor! Está funcionando! Quero dizer... Até mais! Eu não confio nela! Vamos dar uma olhada mais de perto! Hum! Tem cheiro de cacto! Parece um cacto! Essas pedras são... Balas! Eu sabia! É hora de fazer uma troca! Aqui está! Mil e dois! Ah! Meu cacto! Meu cacto! Hum! Delicioso! Eu vou adorar isso! Ah! Minha língua! Parece um porco espinho! Ai! Como isso dói! Socorro! Ei, enfermeira! Doutor! Mãe! Qual o problema dele? Isso vai ser divertido! Fique parado! Ah! Isso vai doer? Minhas costas! Tudo dói! Posso ajudar? Estou aqui para ver minha amiga! Gravidez não é fácil! Oh! Você está grávida? Pensei que fosse gorda! Falta pouco agora! Posso ouvir o bebê? Uau! Deve estar se exercitando aí dentro! Sim! De qualquer forma! É melhor eu ir! Claro! Quem é você? Ei, amiga! Que bom te ver! Sou eu! Estou disfarçado! Certo! Entendi! Eu tenho uma surpresa para você! Tcharam! Não acredito! Incrível! E tem ainda mais aqui! Quem é o scanner mais lindo? O que está acontecendo ali dentro? Rápido! Haja com naturalidade! Alguma coisa não está certa! Oh! O que está acontecendo? Ele quer dizer... Ela está entrando em trabalho de parto! O bebê está a caminho? Não se preocupe! Deixe comigo! Eu sou uma médica qualificada! Vamos trazer este bebê! Não esperava isso! Ok! Respire normalmente! Bem assim! O que fazemos? Não olhe para mim! Finge que vai dar a luz! Ótimo! Ah! Acho que posso sentir o bebê! Acho que consigo ver a... Ah! Eu achei que tinha... Um bebê? É uma menina! Vamos chamá-la de doce! Tenho que ir! Tchau! Tchau, pequenininha! Que nome lindo! Finalmente! Pelo menos sozinha! Não posso esquecer isso! Hum! Quase acabando! Melhor pedir mais! Ei! Eu preciso de uma entrega especial de papel higiênico na Sela 4! Entendi! Sem problema! Estou indo! Agora me chamará atenção! Perfeito! Na mosca! Um tubo de papel higiênico vazio? Pode dar uma ajudinha aqui? Preciso me limpar! Que nojo! Ei! Precisamos de papel higiênico na Sela 4! Rápido! Dá para sentir o cheiro daqui! Alguém pediu papel higiênico? Pegue! Obrigada! Meu favorito! Hum! Esse é o melhor papel higiênico de todos! Preciso usar mais! Espere! Eu não deveria ter comido aquele curry ontem! Não! Acabou! Socorro! Aqui! Pegue este! Obrigada! Você salva vidas! Ninguém foi perto! Pau! 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 Toma! É o mais rápido do oeste! Olá! Você já conhece o Robert? Meu amigo rato? Pô! De onde você veio? E você toma banho? Você é maluco! E precisa fazer a barba! Onde eu coloquei? Aham! Não se preocupe! A ajuda chegou! Vamos ver com o que estamos lidando! Hum! Tem que tirar o bigode! Ei! Eu levei anos pra deixar crescer! Pronto! É pra ele! Não pra mim! Tanto faz, querido! Hora de tirar essa barba, querido! Não! Ela faz parte de mim! E o Robert gosta dela! Fique longe! Não vai doer! Agora deixa eu fazer isso! Mas... Ei! Ficou bem macio! E eu ainda não terminei, querido! Veja! Eu tenho algo mais! Mas isso vai ter um preço! Dinheiro! Certo! Esse é um bom negócio! Refri! Não se preocupe, Robert! Eu vou dividir! Tô tão entediada! Já sei! Quem é esse ratinho fofo? Vai, ratinho! Hora da parte 1 do meu plano! Vem no alvo! Funcionou! Ótimo! Como eu vou ler o meu jornal agora? Ainda bem que eu tenho essa lanterna! Uuuu! Uuuu! Muahahaha! Ei! Por que você fez isso? Desculpe! Estou aqui pra consertar as lâmpadas! Finalmente! Não consigo fazer nada! Tipo, ler ou fazer palavras cruzadas! Pode consertar! Oi! Aqui! Meus olhos! Ups! Eu tenho algumas ferramentas especiais aqui! Uh! Vou pegar estes! São tantas opções! Estou só fazendo meu trabalho! Melhor voltar ao patente! Ela é ótima no que faz! Hum! Talvez eu deva me divertir um pouco! O que agora? Rato! Socorro! Cadê ele? Cadê? Pronto! Minha lista de presentes de aniversário está pronta! Feliz aniversário! Não precisava! Você é muito gentil! Parabéns para mim! Parabéns para mim! Ela é uma boa companheira! Qual o motivo da agitação aqui? Yubi! Ah! É... É meu aniversário! Tá vendo? Ah! Parabéns! Hum! O que eu deveria dar pra ela? Já sei! Alô? Sim! Agora! É uma ocasião especial! Uou! Que rápido! Você é massagista? Veja isso! Veja! Eu sei todos os movimentos! Uou! Que profissional! Você poderia me fazer uma pequena massagem? Meu pescoço... Tá tão tenso! Cara! Eu preciso disso! Ah sim! Vem aí! O que está acontecendo? Não consigo me mexer! Pare! Enrolando papel higiênico! O pior jogo de aniversário de todos! Ei! Sou eu! Eu tenho um presente de aniversário pra você! Primeiro vamos usar estes! Gelatina de ursinhos de goma! Azul! Meu favorito! Delícia! Obrigada! É melhor eu sair daqui! Tchau! Ele vai ficar preso assim por um bom tempo! Ei! Jô! Esse não é um ninho! Cai fora! Não tente nada engraçadinho! Isso foi tão dolorido! Minha pele é sensível! É hora de armar minha fuga! Isso é mais difícil do que parece nos filmes! Quase! Não posso esperar por sair daqui! Preciso de uma soneca! Pronto! Estou livre! Que barulho é esse? Fuga da prisão! Devagar, meu jovem! Você não vai me pegar, guarda! Pra dentro! Alô? Controle? Preciso de reforço! Conserte as barras daquela cela! E fique quieto! Preciso deitar! Tem os materiais perfeitos aqui! Nenhuma cela pode me prender! Os jovens de hoje, eles acham que sabem tudo! Espere! Isso tem cheiro de doce! Tem um gosto de bala! E é bala! Ai, como eu queria ter dentes! Ei! Você tá me machucando! Uou! Quem é aquele guarda bonito? Eu poderia me perder naqueles olhos! Aposto que seus lábios são super macios! Nossa! Já tô indo! Eu sou totalmente inocente, sabia? Pelo menos tem um colírio pros meus olhos! Eu estou com o rosto limpo! Eu não posso viver assim! Aposto que minhas amigas vão ajudar! Bela! Você precisa pagar fiança? Não? Que tal isso? Não? Doces? Não! Maquiagem! Maquiagem? Deixe com a gente! Já amanheceu? Sonhei que estava festejando! O meu guarda dos sonhos! Como estão? Eca! Eu pareço uma pizza de pepperoni! Eu realmente preciso da minha maquiagem! Hã? Ei! A Bela! E eu irei rescapá-la! Quando um amigo precisa de ajuda, eu não faço perguntas! Está na hora de uma entrega especial! Câmbio! Aqui é a Chloe! Legal! Já tenho a mercadoria! Aqui é bastante estreito! Hã? O que está acontecendo aí? Acho que estou acima do bloco C! Vou avaliar a situação! Guarda dormindo? Confere! Ufa! Que cara bonitão! Parece meio familiar, na verdade! Mas tem um trabalho a fazer! Rápido! Joga aqui! Manda o bem! Ele está acordando? Eu juro que já vi esse queixo em algum lugar! Pode me puxar! Uou! É hora de dar tchauzinho a essas espinhas! Já me sinto melhor! Com licença, senhor! Senhor? Ufa! O que? Quem é você? FBI! Já ouviu falar? Uau! Bem-vindo ao bloco C! Eu só preciso de 10 minutos! Bom menino! Você não! Bela! Por aqui! Bela! O que? Sou eu! Ah, Gabi! É você mesmo! O que você me trouxe? É a sua paleta de sombras favorita! É só mantê-la por perto, certo? Bem pertinho! Você é demais! Quer dizer, obrigada! Eu sou muito boa nessas coisas de agente secreto! Oh, obrigada! Bom trabalho! Ela realmente é boa! Eu senti tanta falta disso! Ninguém está olhando, né? Meu telefone! O que? O que? A Gabi está fazendo vestida de enfermeira! Claro! Ai! Meu peito! Estou queimando em febre! Oh! Estou quase morrendo! Essa próxima parte vai doer! Ah! Pegou! Minha garganta está fechando! Socorro! Alô! Envie um médico! Está funcionando! Você está doente, hein? Essa coisa está fora de controle! É a prisioneira, não eu! Está com febre, não é? Oi! Vou fazer esse coração voltar a atrapalhar! Rápido! Pegue tudo isso! Trouxe tudo o que você gosta! Obrigada! Você está com uma aparência bem melhor agora! Deve ter sido um pequeno mal-estar! Uh! Você me deixou com uma aparência sensual! Você é a melhor! Até semana que vem! Você não parece muito bem! Não! Eu me sinto bem! Como quiser! Ho, ho, ho! Papai Noel? Você não está um pouco adiantado? Estamos em setembro! E estou com uma carga pesada este ano! Não são seus favoritos! Você lembrou! Obrigado, Papai Noel! Posso fazer a onda? Feliz Natal! Ouvi dizer que você tem sido uma boa menina! Não, obrigada! Sou eu! Pegue isso! Viu? Uau! Eu preciso tanto disso! Melhor eu voltar para os elfos! Ei, Papai Noel! Você tem mais alguns desses? Que ganancioso, cara! Já é a hora do jantar? Obrigada! Parece delicioso! O objetivo é mantê-la satisfeita! De amor também? Eu vou passar isso! Ele nunca vai se apaixonar por mim! Eu não posso comer esse lixo! Mas ainda posso fazer um bom uso! Mirando e fogo! Opa! Isso é divertido! O que foi agora? Que nojo! Por que você está no chão? Por que tem comida espalhada por tudo? Você está em apuros agora! Espero que seja satisfeita consigo mesma! Sim! Precisamos de uma ajuda aqui! Eu cuidarei disso! Você fez uma bagunça e tanto! Sorte que eu vim! Pronta! Trouxe suas coisas favoritas! Você não tem ideia do quanto eu precisava disso! Não posso deixar ninguém encontrar! Aja naturalmente! Disfarce! Com licença! Oi, mana! Essa é a sua irmã mais velha? Pra que serve esse ursinho de pelúcia? Você acha que eu nasci ontem, é? Eu sei o que você trouxe escondido aqui! Estranho! Só tem regimento! Bem, isso é constrangedor! Política da prisão! Você entende? Acho que sim! Você tem cinco minutos! Isso! Bela! Sinto tanto a sua falta! Eu tenho muito pra... Veja! Entendeu? Você me trouxe cílios? Eu senti tanta falta deles! Fabuloso! Me sinto linda de novo! Yay! Onde ele está? Ei! Hã? Por que ela está me olhando assim? Ela ainda está olhando pra mim? Sua refeição, reclusa! Quer dizer... Uou! Você está bem? Sim! Ai! Uau! Você está realmente brilhando! Esses olhos! Que lábios! Peguei! Até mais! Estou livre como um pássaro! Volte aqui! Você vai pagar por isso! Muito bem, meninas! Estão prontas? Aqui! Ei! Esse é o buquê? Ele será meu, pessoal! Ah, não! O buquê! Aí vem ele! Consegui! Eu vou ser a próxima noiva! Ei! Me dê! Essa coisa é minha! Mas eu peguei primeiro! Ah! Estou fora! Muito bem, mocinhas! Vamos resolver isso de uma vez por todas! Ah! Onde estou? Ah! Que raios! Hum! Eu compraria isso! De jeito nenhum! Esse cabelo é tão bonito! Pena que não posso ir ao salão de beleza! Hum! E quanto a isso? Hã? Preciso muito disso! Mas estou presa nessa cela estúpida! Guarda! Sim! Eu preciso desse diamante grande e brilhante! Vem aqui! Está bem! O que foi? Enfim! Então, preciso de um anel muito bonito! Problemas de menina rica! Come on! Acho que posso resolver isso! Estou esperando! Tudo bem! Você está pronta? Tcharam! Hã? Plástico? Pode apostar! Você me acha com o jeito de quem usa plástico? Ah! Claro que não! Ainda bem que eu sou paciente! Ok! Esse é melhor! Está vendo? Nossa! É lindo! E tão falso quanto o seu sorriso! Tire uma foto mental! Hã? Já sei! Parece que não tem ninguém em casa! Chegou! O que eu não faria por uma manicure? Quem está aí? Hã? Estou muito perto! Hã? Não toque aí, humano! Mas o quê? Não! Tô tão pobre! Ah, sim! É meu! Acho que não! Hã? É melhor correr! Peguei! Não! O diamante! Por favor, não me machuque! Ah, não vou morder muito forte! Não! Por favor! Oh! O diamante! Não posso acreditar! Tenho que sair daqui! Não acredito que vou conseguir! Estou tão perto! Eu tô chegando! Eu tô chegando! Oh! Que jornada! Mas eu garanti a mercadoria! Dá pra acreditar? É... É de verdade? Por favor! Coloque aqui! Ele me serve perfeitamente! É magnífico! Adorei! Obrigada! Pelo seu empenho! O prazer foi todo meu, madame! Até mais! Ei! O que é essa coisa brilhante? Posso pedir algo também? Um anel como o dela? Hmm... Já sei! Isso não vai te custar um centavo! Ok! Um diamante laranja! Está vendo? Meu primeiro anel de diamante! Obrigada! Muito obrigada! É incrível! Pé por pé... Que bela adormecida! Uma bela adormecida muito rica! Foi um prazer fazer negócios com você! É dia de pagamento pra mim! Esse é o meu segredo mais bem guardado até hoje! Ah, sim! Que cheiro é esse? Flores frescas! Elas são lindas! E baratas! Isso era necessário... Por aqui! Sim! Tanto faz! Tanto faz! Ah! Oh, cara! Aqui? Tá bom! Fique bem quietinha! Hmm... Pronta? Um, dois, três... X! Ah! Ei! É... É uma foto, entendeu? Hmm... Equipe reunida! Obrigada! Sou tão inchada! Você está pronta? Obrigada! Mais uma! Oh! Espere um segundo! Se eu pudesse sumir com essa mosquinha... Pronto! Muito melhor! Ok! Aqui! Ah, sim! É disso que eu estava falando! Ok! Vamos nessa! Sim! Você está me dando vida! Ombros pra trás! Sim! Parece ótimo! Fique firme! Que linda! Pronto! O que temos aqui? Chega de dormir! Sim, senhor! O quê? Isso foi divertido! Vamos lá! Pire-se! Segure isso aí! Sim! É isso mesmo! Sem sorriso! Está bem! Sorrir? Não! Fique quietinha! Ei! O que foi? Não estou sorrindo! Hã? Ei! Não! Não estou entendendo! Eu também não! Sorriso? Não! Entendeu? Sério? O quê? Estou apenas fazendo pose! X! O que está acontecendo aqui? Não estou entendendo! Fique séria! Assim! Certo! Agora olhe para frente! Sem sorrir! Pronta? Ei! Eu desisto! Vou cuidar disso sozinho! Felizmente, eu era ótimo em artes na escola! Sim! Está muito bom! Está vendo? Quieta e séria! Uau! Meu primeiro retrato! Esse é fantástico! Ei, presidiária! Quer ver a sua foto? Obrigada! Esse é algum tipo de piada de mau gosto? Eu estou péssima! Como você pode me fotografar assim? Não! Não pode ser! Você é o pior fotógrafo de todos os tempos! Ouviu isso? Isso foi um tanto dramático! Você não acha? Tem alguém por aí? Estou com tanta fome que poderia comer um cavalo! Sentir fome é ruim! Jantar! Jantar! Estou sentindo um cheiro! Estou precisando comer algo! Olá, guarda! Tem um rango aí? Ah, sim! Na verdade, macarrão quente! Isso também pode ser comida de cachorro! Você não quer macarrão, não é? Bem, o que isso pode trazer? Algo bom, aposto! Muito obrigada! Ok, posso lidar com isso! Alguém quer um hambúrguer quentinho? Pegue o que você quiser! Uau! Parece ótimo! Veja! Obrigada! Muito bom! Ah, sim! Isso aí, são hambúrgueres? Por favor, senhor, eu estou... Ai! Ei! Aqui vamos nós! Fique aí! Venha cá! Posso pegar um? Eu estou com tanta fome que podia comer um cavalo! Não sei se tem alguma coisa... Que tal isso? Não! Você ficou maluca? Espere! Eu quero um hambúrguer! Aposto que conseguiria alcançar! Confie em mim! Você não pode! Ei! Veja ela tentando comer! Boa tentativa! Isso é inútil! A menos que... Eu tive uma ideia! Espere um pouco! Ei! Esse é meu walkie-talkie? Está tudo bem! Para onde ela foi? É melhor eu conferir! Você não pode se esconder de mim, presidiária! Apareça logo! Tenho que relatar isso! Ele sumiu? Funcionou! Esse hambúrguer é quase meu! Aham! A área está livre! Eu quero tudo! Estou pronta para a minha sessão de fotos! Procurem um melhor ângulo! Amo todos vocês! Ah! Certo! Bem, isso é um pouco estranho! Preciso segurar isso, madame! Tudo bem! Um segundo! Essa é para o meu secto! Ok! Estou pronta! A câmera me adora! Como fiquei? Você sabe que está na cadeia, né? O quê? Não! Você não pode usar isso! Vamos repetir! Vai fundo! Vai valer a pena! Para mim, até uma prisão pode parecer boa! Já terminei aqui! Ah! Onde você quer que eu fique? Está bem aqui? Espere! Espere! Não vai ficar melhor do que isso! O quê? O que está acontecendo? Ah! Quem é aquele cara? Ah, ei! Eu sou o Miles! Acho que somos companheiros de cela! Esperava que você fosse meu mordomo! Lamento decepcionar você! É hora do lanche! A melhor parte do dia! Quero mais! Ah, sim! Essa é a parte boa! Você sabe que isso é crueldade, né? Tudo parece delicioso! Quase posso sentir o gosto! Não aguento mais! Preciso fazer uma ligação! Olá! Preciso de ajuda! Então essa é a prisão! Ah! Estou preparando algo especial para você! O quê? Isso não é justo! Eu também posso fazer o mesmo! Espere! Para quem vou ligar? Hum! Vale a pena tentar! O que pode acontecer de pior? Olá! Sim! Preciso de comida! Ah! Foi um pouco acidentado! Olá, Miles! Você vai perder! Você está se metendo com o chefe errado! Como se eu estivesse com medo! Força, vovó! Você tem o que é preciso, chefe! Isso é tudo culpa sua! Acabe com ela! Vamos nessa! Vou começar fazendo pequenos cortes na salsicha, em espaços iguais! Agora dobra a salsicha formando um círculo! Usa um palito para que fique firme no lugar! Agora já pode ir para a frigideira! Aumenta o fogo! Hum! Vai ser tão gostoso! Sinta esse aroma! Ou, acho que está pronta! Coloco neste pão! Com um pouco de queijo e está pronto um lanche delicioso! Perfeito para o meu Miles! Supere isso! Então é assim, não é? Estudei nas melhores escolas de culinária! Não serei derrotado por uma vovó! Cortei a salsicha em pedaços! E depois enrolo em massa! Eu deveria ficar impressionada! Acrescento molho de tomate e queijo! Em seguida, pincelo com ovo! Assim a massa ficará com um brilho sensacional! Que lindo! Está pronto para ir para o forno! Quero que fique dourado! E agora, eu espero! Já estou com água na boca! Será minha melhor criação! Sem piedade, vovó! Eu acredito em você, chefe! Ah, por que tanto barulho? É um concurso de culinária? Olhe para isso! É a perfeição! Isso é que se chama de lanche! Eu teria vergonha de chamar isso de comida! Tanto faz, cozinheiro de meia tigela! Hum, o cheiro está incrível! Em breve faremos a degustação! Espere! Bom trabalho! Vocês sabem que isso é contrabando, certo? Preciso me desfazer disso agora! Que delícia! Não, não faça isso! Por quê? Por que isso aconteceu? Meus cumprimentos aos chefes! Por que estão olhando para mim desse jeito? Quem ganhou? Fui eu, não? Ignore ele! Ah, vocês dois ganharam, acho! É mesmo? Isso é uma piada? Inacreditável! Espere! Volte! Era para ser nosso! Odeio isso! Estou tão entediada! Queria saber o que está passando na TV! Deve ter algo para assistir! Espere um pouco! Tive uma ideia! Aqui! Uhul! Faça alguma coisa! Você sabe que sou uma policial, não sabe? Pare de me irritar! Com licença! Já sei! Isso sempre funciona! Todo mundo tem seu preço! Ei! Pegue! O que é? Isso é dinheiro? De onde veio? Ah, ok! Agora você está falando a minha língua! Agora tenha sua atenção! Muito mais de onde esse veio! Posso fazer chover centenas de vezes! Já volto! Adoro meu trabalho! É hora do show! Você está pronta para a diversão! Dê uma olhada nessa batida funk! Uhul! Ele é muito bom! Ah! Meus ouvidos! Pare com isso! O que você disse? Todo mundo é crítico! Você não sabe reconhecer um verdadeiro talento! Isso tudo faz parte do show! Esse foi apenas o aquecimento! O que vem depois! Finalmente! Chegou a minha hora de brilhar! É um prazer estar aqui! Que público bonito! Veja! Não há nada nas minhas mangas! Mas quando eu faço isso... Pá! É mágico! O que showman? Isso foi muito ruim! Pode ir agora! Que vergonha! Como você se atreve? Estou de olho! Pra que lado fica a saída? Ah, ok! Isso foi horrível! Não se preocupe! Você vai adorar o próximo ato! Aí vem muita diversão! Vocês terão uma surpresa! Alguém disse animais de balão? Que tal um cachorrinho fofo? Normalmente isso não acontece! Só um momento! Não sou bom sob pressão! Qual é o objetivo? Não consigo mais assistir a isso! O cara é um comediante nato! Bravo! Não? Você acha que não? Bem, eu até que gostei dele! Espera! Eu sei que eu vou conseguir! Não! Foi mal! Você já imaginou um palhaço triste? É! Ele estava aqui! Me ligue! Vamos fingir que isso não aconteceu! Que perda de tempo! Eu achava que o dinheiro podia comprar felicidade! Acho que eu estava errada! Deixa eu pensar! Já sei! Mas isso vai custar caro! Hum! Ok! Mas é melhor que seja bom! Uhul! Espere! Eu estava esperando por mais! Prepare-se para se surpreender! Sou meio que um artista! Consegui encontrar a beleza em qualquer coisa! Uhul! Deixa eu ver! Está pronto! Ficou bom! O que você acha? Só isso? Estou um pouco decepcionada! Espere um pouco! Tem mais! O que você acha disso? E veja essa rosa! Sou eu! Vamos lá! Isso é que se chama de entretenimento! É! Maravilhoso! Você é muito talentoso! Eu estou... Estou sem palavras! Nunca vi nada parecido com isso! Sim! Essa é a reação que eu esperava! Uma flor para uma dama! Para mim? Uau! Que romântico! Nunca me esquecerei desse momento! Vou guardar isso para sempre! Oh! Ficou preso! Tira isso daqui! Sou claustrofóbico! Quem me ajuda? Você precisa fazer algo! Ah! Estou perdendo o show! Adoro dança moderna! Como assim você está preso? Esse problema não é meu! Acho que minha vida será assim para sempre! Estou me sentindo tão dura! Preciso me exercitar! Hum! Talvez eu possa resolver isso! Psss! Policial! Onde você acha que vai? Estou um pouco fora de forma! Preciso me exercitar um pouco! O que você acha? Ui! Isso parece interessante! Pode contar comigo! Mas o que posso fazer? Já sei! Ei! Aqui! Ahem! Que som irritante é esse? Ah! Certo! Vem até aqui! Eu poderia treinar a Julie! Oh! Tudo bem! Dê uma olhada nisso! What? Estou muito confusa! O que é para ver aqui? Ah! Foto errada! Essas são as corretas! Uau! Uau! Tão esportivo! E este é você? Dê uma olhada! É músculo 100% puro! Você conseguiu um emprego! Hum! Quanto isso vai custar? Vamos ver! Você não se arrependerá! É bom que você vale a cada centavo! Ou então... Ah! Com certeza! Passa a grana pra cá! Um dólar? Eu valho mais do que isso! Trabalho é trabalho! É melhor eu me trocar! Não tenho ideia de como fiz isso! Mas me senti bem! Vou me divertir muito! Vamos suar um pouco! Ah! Estou falando com você, Julie! Preste atenção! O quê? Digo olá pro seu novo treinador! Ok! Vamos começar com algo fácil! Que tal alguns pesos? Isso é mais pesado do que eu pensava! Não consigo nem mesmo mover! Você precisa de ajuda? Saia da frente! Ei! Sai pra lá! Me dê isso! Você é fraco! Eu tava tentando fazer com que você se sentisse bem! Eu pego isso! Deve ter doído! Tudo bem! Eu acho! Vamos tentar outra coisa! Yoga! Excelente! Pro corpo e pra mente! Essa é uma das minhas poses favoritas! Ajuda a realinhar os chakras! Veja! Socorro! Ei! Fale mais baixo aí dentro! Estou com muita dor! Mas não vou desistir! Ah! Que tal um simples alongamento? Descendo! Uh! O que você tá esperando? Vamos a isso! Você tá no meu lado da cela! Desapareça! Mais rápido! E você! Eu quero um reembolso! Ah! Estou dormindo! Estou com boa aparência! Selfie! Preciso postar isso nas minhas redes! Espere! As minhas unhas! Não existe nada pior! Samou! Samou! Você precisa ver isso! Querida! Que horrível! Eu sei como resolver isso! Você traz uma aparência fabulosa! Esse pequeno acessório está prestes a abalar seu mundo! Nunca saio de casa sem ele! Oh! Tão brilhante! Adorei! O que eu faria sem você? Olá, Miles! O que você acha? Tudo bem, eu acho! Se você gosta de joias... Prefiro o visual natural! Hum! Talvez eu deva limpar minhas unhas com mais frequência! Vou sugar a sujeira! É pra isso que serve a boca! Uh! Que gosto horrível! Pelo menos minhas unhas estão limpas! Ah não! Meu cabelo! Por que coisas ruins acontecem com pessoas boas? Me ajude! Você de novo! O que está acontecendo agora? Não é óbvio! Deixe isso comigo! Sou um mago com uma escova! Diga adeus aos cachos perdidos! Não se mexa! Uau! Como você faz isso? Posso ir agora? Como está o meu cabelo? Hum! Está um pouco selvagem! Vou dar uma penteada rápida! Uh-oh! Isso não é bom! Eu sabia que deveria ter usado shampoo hoje de manhã! Talvez se eu puxar com mais força! Maldito pente! Sai do meu cabelo! Não! Isso pode ter sido um erro! E é por isso que uso um chapéu! Acho que agora isso faz parte de mim! Estou começando a me sentir como a antiga eu! Não! Não pode ser! Ah! Oh! Está de brincadeira! Meus olhos estão inchados! É claro que sim! Vou fazer a minha mágica! Estou horrível! Você precisa fazer algo! Não se preocupe! Estou aqui pra ajudar! Coloque isso sobre os olhos! Não recebo o suficiente pra isso! Ei! O que está acontecendo aí? Parece bom! Estou precisando de um pouco de terapia para os olhos! Mas não tenho máscaras de olhos sofisticadas! Ou será que tenho? Preciso pegar algo! Mas preciso ser sorrateiro! Ah! O crime perfeito! Hum! Afinal, estou na cadeia! Esses saquinhos de chá vão servir! É melhor eu tirar os óculos! Talvez faça um pouco de bagunça! Coloco eles sobre os meus olhos! E espero! Esses relatórios de crime são trabalhosos! Espere! Cadê meus saquinhos de chá? Eu deveria saber! Ah! Tão relaxante! Nunca tive essa chance! Acho que foi tempo suficiente! Já posso tirar! Como fiquei? Muito obrigada! Ah! 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 Monstro! Ah! Por que todos estão gritando? Ah! Ah! Parem! Fiquem quietos! Ela sempre estraga a nossa diversão! Fala sério! Eu tenho que suportar isso! Nossa! Aqui tem tantas promoções! Uou! Que loja original! Uau! Olha esse ursinho! Eu preciso desse urso! Ei! É meu! Nem pensar! Eu vi primeiro! Ah! A perna e o braço! Você mutilou o coitado! Acho que estamos encrencados! Mas eu sou pobre! A prisão vai ser horrível! Eu não posso ir pra cadeia! Eu sou muito rico! Como chegamos aqui? Aqui! Olá, senhor! Trouxe seus produtos de higiene! Produtos de higiene? Peraí! Você não se esqueceu de nada? Ah! É mesmo! Aposto que você quer ficar com ele! Oh, patinho! Não sei tomar banho sem você! Ei! Prisioneiro! Aqui estão seus produtos de higiene! Que toalha é minúscula! O que eu vou fazer com isso? Acho que não tenho muita escolha! Pelo menos eles me deixam tomar banho! Cadê a água? Isso é horrível! Que relaxante! Oh, meu drink! Exatamente como eu gosto! É desse jeito que eu gosto de passar minhas manhãs! Agora vamos a uma imersão total! Acho que preciso de uma pausa na leitura! Hum! Não gosto dessa marca que o copo faz! Faxineira! Olá! Eu preciso que você limpe essa marca! Claro, senhor! Limparei tudo imediatamente! Não vai sobrar nem um grão de poeira! Prisioneira! Hora de limpar sua cela! Eu tava gostando de ler a revista! Quando foi a última vez que lavaram esse pano? Achei melhor começar a trabalhar! Ninguém vai fazer isso por mim! Como esse lugar ficou tão sujo? Show! Ser rico é muito bom! Ei! Guarda! Vem cá! O que você quer, interno? Eu gostaria de uma pausa, se é que você me entende! Hum! Vamos ver! Acho que posso ajudar! Vamos usar a biometria! Aí está! Divirta-se! O que? Um alarme? Excelente! Agora nós dois estamos na prisão! Tem alguém por perto? Hora de colocar minhas habilidades à prova! Ainda bem que sei arrombar fechaduras! Só tenho que aplicar a pressão certa! O que você está fazendo, interna? Oi! Eu não tinha te visto aí! Faça isso pra cá! Cara! Que chatice! Droga! Foi o meu último plano de fuga! Acho que vou ficar preso aqui por mais um tempo! Opa! Lá se vai a minha bola! Bom, eu já estava cansado mesmo! Guarda! Estou entediado! Faça algo divertido! Beleza! Olha isso! Você chama isso de impressionante? Ok! Bem, então... Talvez isso? Eu ganhei vários concursos de karaokê! Com essa voz? Sério? Tá bom! Deixa eu ver! Eu já ganhei uma competição de dança! Aí sim! É disso que eu estava falando! Vamos dançar juntos! Nunca imaginei que a prisão fosse tão chata! Ela pensou que ia me enganar! Ganhei de novo! As pessoas costumam malhar na prisão, né? Talvez eu possa dançar um pouco? Eu não poderia estar mais entediada! Uma mosca! Eu odeio moscas! Hora de encontrar seu destino, dona mosca! Ainda bem que eu tenho esse jornal! Como eu a perdi? A caçada começou! O quê? Ela não vai fugir desta vez! Só preciso ter certeza de que minha mira está correta! É isso! Consegui! Eca! Por que eu peguei essa coisa? Hum... Parece que os preços das minhas ações subiram novamente! Acho que isso significa que é hora do lanche! Serviçal! Demorou pra chegar, hein? Aqui está o seu lanche, senhor! E um chá também! Aí está! Por favor, aproveite! Interna! Trouxe seu lanche! Um copo de água! Nossa! Valeu! Que delícia! Deve ter algo que eu possa fazer! Já sei! Viu o estoque secreto de lanches! Oh! Certo! Eu já comi tudo! Será que escondi alguma coisa aqui embaixo? Não! Hum... Nada no meu sapato também! Peraí! Meu esconderijo na parede, é claro! O saquinho de chá que eu guardei! Só usei três vezes até agora! Isso vai dar um up na minha água! Hum... Será que está muito velho? É... Prisioneiros não tem muita escolha! Oh! Quase esqueci! Meu meio biscoito! Mas... Não vou comer tudo de uma vez! Só um pedacinho já me ajuda! Hum... Agora sim! Tenho um bom lanche! Ah! Me sinto revigorada! Opa! Não posso esquecer do meu chá! Só preciso colocá-lo de volta no lugar! Perfeito! Agora posso tomar chá na próxima vez! Certo! É hora de entrar em forma! Quando eu sair daqui, quero todo mundo impressionado com o meu shape! Bom trabalho! Vamos para uma pausa! Está na hora da minha corrida diária! Vamos lá! Quero mais uma série! Mais rápido! Outra volta completa! Eu quero dedicação! Meu ponto favorito da corrida! De novo! Para onde ele foi? Que empenho! Quantos quilômetros será que eu corri? Agora... Inspire e segure! Tô sentindo uma pontada! Uau! Eu malhei muito! Vamos! O criminoso foi por aqui! Hã? Eu acho que eles não estavam atrás de nós! Ufa! Não vamos para a cadeia! Ainda bem! Mesmo assim a gente precisa pagar! Só para garantir! Segura aí! Espera aqui, por favor! Tudo livre para a entrada da Kimberly! Tudo isso para ela? Não é surpresa que o dinheiro torna a vida muito mais confortável! Mas ele não consegue te livrar de acidentes! Você derramou tudo em mim, cara! É só café! Relaxa! Uh-oh! Parece que nós estamos sozinhos! Eu tô por aqui com as suas malandragens! Vou mandar os dois para a detenção! Senhor, mostre seu número, por favor! Talvez você queira dar um zoom nisso aqui? Tanto faz! Consegui! Vire para o outro lado! Já acabou? Próximo! Há alguma chance de eu trocar de roupa? Essa iluminação não me favorece! Bem melhor, né? Aham! Agradeço a câmera! Excelente! Eu poderia fazer isso o dia todo! O quê? Não acredito! Que maluco! Uou! Essa doeu! O que são essas coisas? Precisa de ajuda? Eu tô bem! Mas olha só o que eu achei! O que será que são? Vamos descobrir! Hora de raspar! Ei, olha só! Acho que ganhei algo! Eu também! Pensando numa decepção! É hora da prova! Ah! Ai, cara! Isso é péssimo! Eu não tenho tempo pra isso! Onde tá a resposta da número 5? Ah, aqui! Eu mal consigo ler essa! Isso não é o que parece! Você acha que eu sou burra? Vamos! Entregue tudo! Muito bem! Parece que você esqueceu essa! Ah! Essa é muito ruim! Eu não vou esquecer disso! O que você tem nessa coisa? Bem, o que pensei? Crianças! Vocês nunca aprendem, né? Ela ainda tá gritando? O que está acontecendo aí? Será que ela vai ao banco depois da escola? Ou talvez seja um agrado pra mim? Ninguém está vendo! Pode ficar com tudo! É um prazer fazer negócios! Agora é assim que você obtém educação! Um garoto esperta, você! Os ricos escapam de tudo! Eu simplesmente odeio chuva! Especialmente com essa coisa ridícula! Nossa, o que aconteceu? Tomou banho de roupa? Eu realmente preciso comprar botas novas! Algo me diz que essas estão arruinadas! Esse é o pior dia! Parece um rato molhado! Será que ela está com fome? Acho que ela poderia ter uma coisa boa hoje! Pra mim? Obrigada! E outro mais, de qualquer maneira! Deixe pra lá! Isso é plástico? Tem um monte ali embaixo! Eu tive uma ideia! E é totalmente à prova d'água! Por que gastar uma fortuna com um guarda-chuva? Parece que vai dar um temporal! Linda e seca! Bem como eu gosto! Isso parece certo! Os dedos estão estranhos! Ficar tocando me deu uma fome! Esse frango tem sabor de papelão! Vou só comer isso! Vamos ver! Melhor! Algum resto por aqui? Será que tem algum dinheiro? O que é um cérebro? Achei que era um dólar! Chato demais! O que é isso? Uma mosca suja? Isso é simplesmente inaceitável! Senhorita? Aqui não é um cérebro! Eu não como insetos! Ah, não! Desculpe! Olha! Simplesmente assim, ela se foi! O que tem na minha boca? Meio apimentado! Minhas peças foram ouvidas! Me sento revigorada! E eu estava tipo... Papai, compre um iate! Sapotes maravilhosos nas duas horas! E aquela cor! Olha! Eles são lindos mesmo! São espetaculares! Eu preciso comprar! Senhorita? Achei que você nunca viria! Uau! São incríveis mesmo! E me deixam tão elegante? Sim! Eu queria que meus sapatos fossem bonitos! E tenho estes há dois anos! Mas não posso comprar um novo de salto! Olha aquela capinha de celular! Aquilo são pequenos cristais? Eu preciso de uma! Pronto! E pronto! Isso é inacreditável! Você já viu algo tão maravilhoso? É na minha cor favorita também! Acho que uma garota pode sonhar! Sonhar? Isso é minha realidade! Tcharam! Que sedoso! Estou exausta! Uau! Nos vemos! Olha aquela mochila linda! É tão bonita! Eu definitivamente poderia usar uma melhor! Será que eu tenho algum dinheiro? Não tem alguém aí? Isso é patético! Eu estou quebrada! Esse foi o melhor sonho! Obrigado por me manter tão quentinha a cama! Parada como uma pedra! Respire fundo e segure! Vinte e nove! E trinta! Melhor do que café! Meu cabelo parece decente! Tem que estar com os dentes brilhando pra combinar! Que nojo! Tem cabelo meu por tudo aqui! Eca! Será que eu tenho outra? Perfeito! Ei! Vamos! Sobrou alguma coisa aí dentro? Olha! Consegui um pouco! Hum! Isso é bom! Algo pra comer de café da manhã? Uh! Eu estava com tanta sede! Mais um pouco? Isso não é normal, né? Mas ei! O que se vai fazer? É de manhã de novo! Olá, mundo! Meu pescoço! Não é o melhor começo! Com certeza foi o frio de ontem à noite! Com quantos comertórios eu dormi? Sério? Finalmente! Levou uma eternidade! Tão confortável! Acho que vou me aprontar! Eu poderia cortar o cabelo! Vou marcar! Hum! Hoje parece um dia de usar dourado! Ou talvez... Não! Essas opções são tão difíceis! Perfeito! Minha escova de dentes mágica! Olha só essa beleza! Simplesmente é melhor para os meus dentes brancos como pérolas! Brilhar para brilhar! Passa de dente extra, por favor! Acho que prefiro azul! Ok! Assim é bem melhor! E pra finalizar... Vamos passar um pouco dessa de canela! Assim está bom pra mim! A máquina de café está me chamando! Vamos enchê-la! Melhor do que a cafeteria! Isso tem filas irritantes! Bom dia pra mim! Bom dia pra mim! 105, 6... Eu nunca vi tanto dinheiro! O quê? Vamos jogar! Os seus copos? Ok! Não! É essa pilha! Ok, sim! Acompanhe o verde se conseguir! Não tire os olhos dele! Você acha que sabe qual é? Não sei! O que você acha? Ser uma estudante rica parece fácil, com certeza! Mas não ter grana te deixa mais criativa! Não se esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos! Não! Voular! E para duas novos de saúde! E para três ou três meus olhos. E para o fim! É que vocês estão loucadas! Tchau, Tchau! Tchau, Tchau! Tchau, Tchau! Tchau, Tchau! Tchau! E para um ano de ser um ano de serro era 거�erc regulatory! Beleza! Tchau, Tchau! Tchau, Tchau! E para os rumo destära! Tchau, Tchau!